Nós estamos aqui em um ato de solidariedade e fé cristã, buscando a sua ajuda, a sua contribuição para a população de Mundo Novo. Nós temos ali algumas famílias desalojadas, famílias ali que perderam tudo em razão da chuva e nós estamos buscando a sua solidariedade. Você que pode nos ajudar, ajude a gente a ajudar. Juntos somos mais fortes. Boa tarde pessoal.